A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre os meus olhos e vejo os dias a passar Que esta ponte vai me cegar E tu me andas por ali, sem me ouvir Ainda dizes que és boa pra mim Quando eu te unir a cantar pra mim Tu é sem questão, não se faz com ti Só não há razão, não é nada que eu já sei Não é a dor que é cruel É o amor que faz a pele E já o corpo sentiu Meu corpo sentiu ao teu atento Vem, quente, quente Meu rosto que eu darei de ser Vem, quente, quente Meu corpo sentiu ao teu atento Vem, quente, quente Meu corpo sentiu ao teu atento Que eu te unir a cantar pra mim Sempre foi assim Sempre foi assim Sempre assim, Senhor Sempre foi assim Que eu te unir a cantar pra mim Não há razão, não há razão, não há razão De peito, peito, ele ginga o passo Arregaço-se às mangas e checaro para o lado De lá para o guarda-vos, venho cá, mas o amando Fazer o que acontece, eu posso, eu mando E se não passei para um toque forte e feio Beijinhos na boca, filhos no peito E tragas as vagas, eu digo, enfim Oh meu rapazinho, estou mais para ti E tragas as vagas, eu digo, enfim Oh meu rapazinho, estou mais para ti Onde eu queria entrar um dia para me perder Para me perder Ler nesses recratos Onde tu andas sozinha sem mim Argo em cima desse jardim Onde só vai quem tu quiseres Onde é senhora do tempo sem fim Dorminha cruz, joia de luz Entre a mulher Olhos tem um jeito de dançar Até parece que danço a caminhar Danço a caminhar Olha bem para mim E diz-te que não me vais mentir Beija-me agora e jamais irei ser feliz E diz-te que danço a caminhar Oh baby A caminhar Essa manhã que eu sempre sonhei Essa noite louca, eu quero abraçar Essa luz, essa mar, essa bar Que me faz vibrar Esse olhar que tu és doente, esse dor O sorriso mais quente que dentro entrou Esse sol, esse lar, essa luz Que me faz brilhar Que me faz brilhar Só que a gente que eu sempre sonhei Essa noite me louca, eu quero abraçar Essa força, esse mar, esse bar Que me faz vibrar Tu querias o mesmo Que eu queria também Se eu mostrar-te o que sinto Mas tu sabes, eu já vi No teu olhar, esse brilho Não te deixa mentir E se eu mostrar-te o que vivo Mas tu sabes, eu já vi No teu olhar, esse brilho Se eu vestirou por mim Não queres esquecer o que deixou respirar O fogo que se agita A deriva do teu mar Não queres esquecer o que se agita Que o amanhã está Está tudo bem E quando tu voltas No teu dia do teu amor Os raios de luz que tu soltas Os raios de luz que tu soltas Queria ser o sol Queria ser o sol E se eu mostrar-te o sol Que você não queres esquecer o sol As tu sabes, eu já vi No teu olhar, esse brilho E se eu mostrar-te o sol E se eu mostrar-te o sol So come on, come on, come on Come on, you've got a heart As loud as lions So I'll let your voice be taped Baby, we're a little different There's no need to be ashamed You've got the lights, the fire shadows So stop fighting it away Come on, come on I wanna sing I wanna shout I wanna scream Till the words dry out So put it in all of the papers I'm not afraid They can read all about it Read all about it Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Agarrado a ti Olha lá Por mais que se passem os anos Por mais que se faça o plano Se este é sorte grande Quero ser contra a vida Tole a luz da vida Que afinal é assim na terra Tole a dor e entrega a amor sincero Honra tanto espero Na hora de desespero é simples Tudo o que é da vida é doce sentido Tem que ser perdido Sabe ser perdido Fala-te ao ouvir Que nasceu Fala-te ao ouvir E a luz da terra dos milhão de mim Gostou um do outro Fala-te ao ouvir Fala-te ao ouvir No meio do outro Fala-te ao ouvir 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 Every day, notícia de um jornal, não há de um pincelar, não há de um sorriso. No risco que eu vou ouvir, se eu vou te amar ouvir, mas falta o outro lado. No risco que eu vou ouvir, não há de um pincelar, não há de um pincelar. Neste mundo tão lindo, um barangue subindo, um barangue de espaço no céu O mundo então, nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar e me voar, eu nunca mais vou desprezar de voltar Contorida minha pintura, desde a curva empolgante Aqui é bom viver, só abro a ver, contigo e não saio mais pra mim Tempo pra viver, e os amigos que escolheram Tempo pra viver, e os meus sonos são miais Sou cantora, sou atriz e muito mais Tempo pra viver, e os meus sonos são mias 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 E aí Não te vou magoar A única coisa que quero E mostrar-te o que é amar Não foram letras nem palavras Que te fizeram sorrir para mim Foi tudo o meu amor A nossa história não tem fim Vamos lá, Fimão! Fim, 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 fim Fim, fim, fim Fim, fim, fim Fim, fim, fim Fim, 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 fim Fim, fim, fim Fim, fim Não tem nada de si Resolva o amor despeito Morda-se em meu peito Mátima de treito Sem lutar em paz Cresce, fim Cresce, fim Cresce, fim 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 E assim na terra, lá na árvore entrena por si. Pelo amor de Deus, pego, cala-me desespero. É simples, tudo o que é de vida é conhecido. Tem-te-se contido, salve-se definido. Mala de Deus, pego, cala-me desespero. Tem-te-se contido, malo de Deus, pego, cala-me desespero.